Por muito rico e famoso que se seja, nenhum negro nos Estados Unidos está livre do racismo. A mensagem foi deixada por LeBron James, a estrela da NBA, depois do portão da casa onde vive em Los Angeles ter sido pintado com inscrições racistas. Não importa se tens muito dinheiro e és muito famoso, se tens muitos admiradores, é difícil ser negro nos Estados Unidos. E há um longo caminho a percorrer, tanto para a sociedade como para nós, afro-americanos, até nos sentirmos tratados por igual. As inscrições desapareceram, entretanto, do portão. Os vizinhos estão chocados com o que aconteceu. A casa fica em Brentwood, um bairro chique de Los Angeles, onde vivem várias celebridades. É a casa dele. É onde a família escolheu viver. O que fizeram foi um ato indecente. LeBron James, jogador dos Cleveland Cavaliers, é provavelmente a maior lenda atual do basquetebol. É também o desportista norte-americano mais bem pago em todo o mundo. É tudo. O desportista norte-americano mais do Brasil caro em todo o mercado.